E aí, mané, Casimiro tomou bora? O que aconteceu com ele, gente? Aconteceu alguma coisa séria ou... É meme da Twitch? Eu já levei uma meme... Meme da Twitch e foi ridículo. Quando a gente tá em alta, a galera fica denunciando nosso canal por bobeira, véi. Bobeira, bobeira, bobeira. Não, baniram, não. Não, é meme, chat. Já, já vamos consertar essa parada aí. Não, não pode, véi. Maluco, derrubar o canal do Casete? Deixa eu ver aqui. É foda, mané. Olha lá, baniram ele mesmo. Eu tô vendo aqui na... Tô vendo aqui na... No Twitter aqui. Cara, é muito complicado. Eu vou falar uma parada pra vocês, ó. É... Ele tomou ban 18 minutos atrás. Quando a gente tá pegando muita view, quando a gente tá no mainstream mesmo, rapaz... Não sei se vocês lembram quando eu tava pegando, tipo, 20 mil pessoas e o caralho. Jefinho bombando. Tem uma galera do mal aí, mano, que quer, que quer, porque quer, porque quer que você caia. Eu não sei o que que tem na cabeça dessa galera. Quando eu levei meu ban foi por causa disso, tá? Eu levei o ban por causa de um... Um trailer de um filme que apareceu no Eds do YouTube. Aí, nesse trailer tinha um cara morto, né? No necrotério, numa banheirinha de formol. E apareceu o... Um amendoim do maluco. Apareceu um amendoim lá em cima do Puff. Eu tomei ban por causa dessa porra. Ou seja, um ban de um vídeo que a gente tava vendo aí. Tanto que depois eu até assinei o Premium no YouTube. Pra não ficar vendo mais Ed. Depois disso eu até assinei o Premium, porque corri o risco, mano, de passar o Ed. E passar uma parada que não tá fora do teu controle, que é um Ed. E tomou um ban. Eu tomei um ban de três de por causa disso. Meu primeiro ban. Aí, mano... Assim, foi surreal que eu tomei o ban. E eu vi um monte de gente no Twitter comemorando, véi. Um monte de gente no Twitter comemorando. Que conseguimos derrubar mesmo e o caralho, é isso daí. Ou seja, eu fico com uma galera só prestando atenção e clipando. Aí, quando aparece, mano, um peitinho calabresa. Apareceu o peitinho calabresa agora do Tenente Breno. Os caras vão lá e denuncia. Apareceu um pentelinho. Os caras vão lá e denuncia. Aí, aparece um negocinho. Os caras vão lá e denuncia. Aparece uma bundinha na gameplay. Os caras vão lá e denuncia. É um inferno, chat. É um inferno. Toda hora, quem tá, tipo, em alta, fica recebendo denúncia na Twitch. Aí, tem uma hora que o robô vai... Pau, tá o ban. Mas, o que que acontece? O ban dele, ó, eu acho que é o segundo ban dele, né? Deve ser o de sete dias. Ó, o último ban dele, que é, normalmente, de três dias, o primeiro ban, ele ficou três horas banindo só, porque viu que era sacanagem. Com certeza, chat. Vão desbanir, mano. Vão desbanir, porque aí, porra, o cara tá em alta. Sacanagem. Aí, movimenta o Twitter inteiro, pá. Aí, vão dar uma olhada e vão ver, mano. Deve ter sido bobeira. Mas, é bobeira de denúncia. Os caras vão lá e ficam denunciando. E denunciando direto. E denúncia, e denúncia. Porra, é um porra isso, mano. Aí, agora, minha live aí. Pegando 500, 600 pessoas aí agora. Ninguém denuncia, não, mano. Por quê? Porque tirei o cocô do cavalo do bandido, tá ligado? Vai, 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 vai correr atrás de ban em cima de mim por causa de quê? Pra quê? Agora, o Cazé, sei lá, é uma conquista pra esses caras aí. Quando o Cazé leva o ban, quando, porra, um coringa leva o ban, tá ligado? Quando um Alan leva o ban, é conquista pra esses caras. É bizarro, mano. Eu não sei o que que tem na cabeça de um porra desse, não. Tá por reto mesmo. Eu não sei qual é o limite da inveja. Na real, sei lá. É aquilo, chat. Inveja? Vou ensinar pra vocês como eu vejo inveja, tá? Você ficar... Porra, tu tá vendo lá o parceiro lá. Agente criador de conteúdo. Tá vendo lá o parceiro lá. Porra, o parceiro tá em alta. E o caralho, entendeu? Você querer o mesmo sucesso que o cara não é inveja. Não é inveja. Não se cita uma pessoa invejosa por querer uma coisa, ou um sucesso, ou um determinado conquista que o seu amigo teve, ou uma pessoa conhecida teve, ou o próximo teve, ou aquela que você nem conhece teve. Isso não é inveja. Inveja é você querer ter e que o outro não tenha. Eu aprendi isso recentemente, na real. Inveja é você não querer que o outro tenha. Inveja é realmente você olhar pra outro cara e falar, esse cara não merece isso. Isso é inveja. É inveja mal. O mal mesmo. Agora você querer a mesma coisa. Por exemplo, porra, olhar o carro do amigo que tu comprou, que o teu amigo comprou e falar, porra, eu queria esse carro também. Isso não é inveja não, chat. Isso é um desejo seu. Você pode desejar as coisas também. Você pode desejar as coisas dos outros. Eu não vejo problema nenhum nisso, mano. Entendeu? Não vejo real problema nenhum nisso. Você querer o sucesso que a pessoa tem, você... Tudo parte do princípio de como você vai conquistar isso também. E outro, essa porra não vai cair do céu pra você. Se você acha que cai do céu... Senta lá, então espera. De repente caia. De repente caia. Nem vou cometer a ideia de entrar nesse assunto de mérito. Não vou. Mas se você confia na sorte, se você acha uma pessoa sortuda, porra, senta lá, então espera chegar, mano. De repente, eu acredito que vai chegar. Aqui meu double hug lose pra você. Agora, você... Por exemplo, é a mesma coisa se eu chegar e falar, mano, o Kazé não merece essa porra não. O Kazé é um gordo. Nerdola gordo. Ele não merece sucesso não. Isso é inveja. Isso é inveja pra caralho. E tem muita... E, mano, e o que tem de gente invejosa no Twitter que fala isso, que não aceita o sucesso das pessoas, que não aceita, porra, o cara ter comprado um Porsche, o cara ter... Tá ligado? O cara ter comprado um carro, o cara ter dado uma casa pra mãe, o cara enfiar dinheiro no cu. Sei lá, mano. O que as pessoas fazem, o que elas conquistam. Isso é zoado. Porque, bem ou a mal, tu tá desejando o mal pra aquela pessoa. Tu tá desejando o mal pelo fato de falar, caralho, por que o cara não merece? Você merece. Você é o bonzão. Mas o outro ali não merece. Entendeu? Mano, o que mais tem na internet? Então, assim, até um papo que eu dou, mano. Tenta ver mais esse sentimento nas pessoas. Vocês vão ver negócios absurdos. O cara reclamando porque a outra pessoa conseguiu tanto escrito. O cara reclamando porque o cara ganhou um prêmio. Entendeu? O cara reclamando porque... Sei lá, mano. Mas é sempre ele reclamando. Porque ele é o merecedor. A pessoa que tá lá, não. Isso é inveja. Inveja, assim, uma das maiores que tem. É bizarro. Agora, você querer, mano, por exemplo, isso tudo... É questão de conquista, né? É o que eu vejo. Aí, o cara já voltou? Tô te falando, rapá. É fora isso daí, chat. Certeza foi essa parada aí. Denúncia, mano. Só que o homem é um homem, né, véi? Aí, o cara é o brabo. Não tem como discutir. Esses dias eu tava morrendo de rir, inclusive, com o corte dele aí, véi. Curto pra caralho, casé, véi. E aí, o cara já voltou.